Eram duas e meia da tarde quando a motorista chegou à delegacia. De cabeça baixa, ela entrou sem falar com a imprensa. A mulher de 30 anos era quem dirigia o carro que invadiu a calçada e atingiu Bruno Marques Mesquita Araújo, de 18 anos, na portaria do prédio que ele morava, no setor Bela Vista. Bruno não resistiu e morreu ainda no local. Imagens de câmeras de segurança registraram o momento em que outro veículo avançou o sinal de pare e atingiu o carro que invadiu o prédio. Bruno se preparava para passear com o cachorro quando foi atropelado. O depoimento durou cerca de uma hora e meia. Na saída, a motorista preferiu mais uma vez não falar com a imprensa. Já o advogado dela disse que durante o depoimento, ela reafirmou para a polícia não ter culpa no acidente. Ela disse aquilo que nós já havíamos dito anteriormente, que ela é vítima nesse fato, não é? Um outro carro que não parou no pare, bateu no carro da minha cliente e a jogou dentro da portaria e, infelizmente, o carro veio a tirar a vida de um jovem. Para a polícia, a versão da motorista vai ser confrontada com um laudo pericial que pode apontar as verdadeiras causas do acidente. A delegada diz que ela possivelmente estava correndo demais e que as duas motoristas devem ser indiciadas pela morte da vítima. No caso delas, houve erros tanto de uma parte quanto da outra. Essa questão da individualização da culpabilidade de cada um será feita detidamente. Sobre o depoimento de uma testemunha que afirmou ter visto a motorista em alta velocidade tentando ultrapassar vários carros antes do acidente, o advogado diz que a cliente negou essa versão. O que ela disse é que ela estava na velocidade com a qual ela sempre anda, que é até 60 km por hora, e a velocidade em que os demais carros estavam também andando. Portanto, ela se baseava pelos demais carros e ela estava na mesma velocidade naturalmente como os demais carros. Não basta ela dizer que estava em velocidade compatível. Nós temos as imagens, vamos nos valer do laudo pericial que foi feito para isso. E em conjunto desse laudo, nós temos os testemunhos e que realmente ela estava em uma velocidade alta. A motorista do outro carro que avançou o pare já se apresentou à polícia, mas preferiu ficar em silêncio.